Reclamaram da boss fight porque é muito clichê derrotar, mano... A galera nunca jogou jogo de plataforma, né? Pelo amor de Deus, velho. É sério isso? Mano, no Mario você pulava na cabeça do cara 57 vezes e matava o boss. Aí ninguém reclama. Os caras nunca jogaram jogo de plataforma na vida deles, velho. Não, porque tem que ser igual Dark Souls pra derrotar o boss. Se o herói passar por uma fase difícil, seja compreensivo. Converse com ele, abrace-o. Não tem como, ele é virtual, velho. Vou entrar nesta vila, me parece bem calma. É tão serena e tranquila, me revigora a alma. Olá jovem, tudo bem? Eu sou um herói. Não fujo do herói, jovem. Vem cá, jovem. Ah, Mega Man é exatamente nesse combate que tem aqui. Ha, interessante. Bola de fogo rápida, preço 750. Permite carregar na bola de fogo pequena e mais rápida. Tá. Pedaço de coração, 500. Aumenta a vida máxima. Energia, ganho o custo de energia adicional. Poção de armadura, reduz o dano do tomate pela metade. Poção de vida pequena, vida extra. Esse aqui já é bom, esse aqui é melhor ainda. Mas, por enquanto, eu não tenho dinheiro pra nada, porque eu sou pobre. Moça, eu não sei sair da sua loja. Usei uma poção da vida que eu tava sem querer ali, moça. Clica pra cima. Ah, tem que apertar pra cima e... Ah, agora sim. Olá, samurai. Olá. Olá. Olá, samurai. E moço, poderia consertar a ponte para Iwata Cabeçaro? Com mais vontade, por favor. Não igual a Yutane em Darksiders consertando um portal. Ok, obrigado. Ih, rapaz, eu sei nadar. Gloobs, gloobs. Peraí. Aperto pra baixo e não acontece. Aperto todos os botões e eu não consigo descer com a profundidade com nenhum deles. Um momento, amiga, porque estamos tendo dificuldades aqui de controles. Como é que desce? Clica pra cima e eu falo com os NPCs. Hmm... É, aparentemente eu realmente não sei nadar. Deixa eu falar com o samurai aqui então. Vejo que você também usou uma espada. Quero aprender uma nova técnica aprimorada. São apenas 750 moedas. Não custa quase nada. Custa tudo que eu tenho, querido. Como é que você está martelando falando comigo? Pera, o que você está falando? Ponte quebrou e vai ficar por isso mesmo. Não tem material e eu estou só martelando a esmo. Tá bom. Restrição do que, velho? O que você está falando? Aperto pra baixo e ah, nada acontece. Ai, desce aí, Marcos Castro. Nada de bagulho direito aí, cara. Deixa eu falar com essas pessoas aí. No lolzinho. Ah, vai tomar no cu, né, velho? Oh, 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 oh. Vai tomar no cu, né, velho? Papai mandou eu não falar com estranha. Só vou poder quando eu for do seu tamanho. Justo. Caralho? Caralho? Eu acho que estou ficando gordinho. Preciso malhar perder uns quilinhos. Que informação privilegiada. Desculpa falar, mas ninguém te perguntou nada. Da porra, velho. Caralho, o cara é grosso, velho. O cara é grosso. É, gente, eu não sei nadar, aparentemente, ainda. Então só me resta embora dessa vila, pelo outro lado. A lenda do herói grosso. Oi, cheguei agora. Qual o nome do jogo? A lenda do herói. Ou a song for a hero. Estou dando fora daqui entregar meu irmão. As vidas extras são a cara do herói, literalmente. É verdade. Tem isso em inglês? Sim. Tem as músicas em inglês. Eu vou agora entrar nessa floresta. Será que é assim o começo? Vou na música? Ah, não. É Devo. Para desbravar essa floresta. Não achei a princesa. Procurar é o que me resta. Eu preciso é tomar muito cuidado. O ataque que posso levar. De um címio revoltado. Que eu tira pedras pra todos. Pô, achei que era o caminho. Vai saber. Tem que testar. Eu me pergunto quem será o terrível vilão. Para descobrir. Devo achá-lo então. Sempre que pulo nos galhos. Ele não quebra saio ileso. Será que ele é resistente? Ou eu que perdi peso. Me equilibro nos galhos. É preciso muita bravura. E mesmo sendo pesado. Não amalo sua estrutura. É, o ritmo mudou um pouquinho aí nessa frase também. Seguindo minha aventura. Pô, finalmente morreu aí velho. Ah não, Bedrill. Caralho, Bedrill é sinistro velho. Usou um Fury Attack em mim velho. É bonitinho mano. É brasileiro o jogo. Eita porra. Eu preciso ficar de vigia. Não sei se uma picada pode me causar alergia. Eu me joguei na abelha, foda-se. Eu gosto mais daqui do que do castelo. Aqui posso acampar e fazer um marshmallow. Pare com isso macaco, pare com isso. Eu vou passar por galhos em direções opostas. São tantas perguntas. E tão poucas respostas. E macacos chatos. Eu já não aguento mais. Nem mesmo dentro da árvore. Eles me deixam em paz. Os macacos tacam pedrax feios de rancor. Isso é culpa do polegar opositor. Eu só tô vendo um monte de cipó descendo aí no bagulho. Ai caralho. Olé. Ronaldinho. Ah, mas você nem perguntou. A cama da esperança nunca se apague. Mesmo que eu suba. Vem pra mim, vem pra mim. Olé, Ronaldinho. Ai caralho. Derruba, 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 derruba. Eita porra, velho. Caralho, macaco sniper, velho. Vou te quebrar da porrada, parceiro. O cipó sequer se deslocou para frente. Parece que a física não está presente. Alô, abelha. Isso pra mim é surpreendente. Todo desafio, três sete recompensas. E meus desafios são árvores imensas. Lácio seria se eu encontrasse atalhos. Mas o que me resta é subir pelos galhos. Alguma coisa aqui? Não, abelha. Não, abelha. Eu me preparo com uma abelha. gigante. E a qualquer momento. Pode dar um rasante. Esses inimigos sempre me causam confusão. Eu nunca me lembro se é abelha ou zangão. É verdade. Tem esse problema minha também. Se bem que é abelha. Pois tem um ferrão. Zangão não tem ferrão não? Opa! Opa! Caraca! Nossa senhora! Onde eu caí, velho? Ainda bem que tem um atalho aqui agora. Se eu cair, nada vai me acontecer. Como um veneno eu sei. Segura! Segura! Sei que é bem legal. Não parar de pular. Mas essa armadura é pesada. Melhor eu me comportar. Pô, ainda bem que tem isso aqui, velho. Que eu ia ter que dar uma volta do caralho pra eu voltar. Tudo culpa daquele macaco ali, velho. Olha o macaco! Como diria o Serginho Malandro. Não! Eu queria aquela vida ali, mas tudo bem. Eu sempre fui atleta. Odeio sedentarismo. Mas eu estou aflito. Pois nunca fiz amorismo. Começou o negócio de desconectar. Sei lá se é meu controle, mas enfim. Não é meu controle que ele está funcionando. Então... Pega! Pega! Pega e foda-se. Ih, caralho. Começou meu controle. Ele é louco, mano. Não é meu controle que eu desliguei. Eu não sei o que é, velho. Mas é só quando eu ligo ele que fica dando esse negócio. É onde começou ontem isso. Eu vou subindo. Esperando achar uma saída. Põe em risco agora. Minha vida. Caraca, estou me foda-se muito aqui, velho. Não, não. Não, não. Posso dizer que sou um amante da natureza. Mas nada é mais importante que salvar a princesa. Eu preciso me impor contra uma opressor. Eu preciso me impor contra uma opressor. Subo nesse caminho, vou chamá-lo de elevador. Puta merda, velho. Olha o macaco. Nesta selva intrigante eu sigo adiante. Puta merda. Mais difícil que Dark Souls. Vamos. Eu vi a Thumb lá do Rolaman. Já postou o vídeo? Nem abri o YouTube hoje direito. Eu não mostrei a Thumb para vocês para ficar surpresa. Ficou da hora. Assim, nem todo mundo me conhece, mas... Enfim. Eu achei que o caminho não podia ficar pior. Agora vou ter que pular. De cipó em cipó. O Edmigo já fez isso, Herói. Eu quero aquele negócio ali. Sim, eu errei. Essa floresta é grande, hein, bicho. A outra vez que acabei subindo assim. Uma serpente gigante partiu para cima de mim. O ambiente muda parece um sinal de que a subida chegou ao final. Se eu vou jogar Crash... Cara, tem um jogo no estilo do Crash. Eu vou jogar um dia, provavelmente. Mas tem um jogo no estilo do Crash. Que fez mais parte da minha fãs que Crash. Que é o Spyro. E tem a versão mais nova do Spyro aí. Que eles repaginaram todos os jogos antigos. Então eu tenho muita curiosidade de voltar e jogar. Para ver qual é a sensação que eu tenho agora. Cogumelos. Cogumelos. Nem se eu tiver alergia. E eu tenho alergia a dinheiro. E eu tenho alergia a minha fãs. E eu tenho alergia a minha fãs. Essa floresta aqui é bem sombria Máquina mortífera Ih, caralho E se eu afundar muito? Pra cantar alguma coisa? Ok, passei já E a gente vai ver É verdade Minha armadura continua a brilhante Por mais que o ambiente Seja bem sujo E quente Sempre estou limpo Isso me deixa muito contente Mas o que é isso? Parece um abismo É melhor ver por onde Piso um sacra abismo dentro de árvore Nunca tinha visto Realmente. É claro, eu vou beber, pois eu vivo de emoção, vejam só, estou invisível, eu achei que isso era impossível. Agora dá pra passar na grade lá. Sempre que eu vejo placas no caminho, eu penso que talvez eu não esteja sozinho, queria apreciar na natureza, mas não vou perder o foco, devo encontrar a princesa. Não sei se está de noite ou de dia, essa floresta é ruim pra quem tem claustrofobia, e da princesa sigo à procura, vou enfrentando todo tipo de criatura, luto pela justiça, essa é minha premissa, batalho pelo bem e nunca pela cobiça. E quando a gente menos espera, surge um macaco que não coopera. Nice, Caesar-chan. Eu posso ser pessimista, mas estou preocupado, se chover tudo fica enlameado, tenho a impressão de que já te vi, como você fez pra chegar aqui. Você não me engane, inclusive a voz é igual, isso é estranho, você não é normal. Isso é uma referência de Jojo? Qual parte? Falou rapaz! Os inimigos querem a derrota, mas nessa luta minha força nunca se esgota. Escolhi um barco, hein? Oh não, perdi uma moeda! Ok, talvez eu tenha perdido mais que uma moeda. Na verdade eu morri só pra pegar a moeda, é calculado aqui. Não me acerte! Ah não, perdi uma moeda! Deixa eu me levar nesse momento, por essa correnteza, tenho muita destreza. Não me desiludo e creio que tudo me leva em direção da princesa. Eu não sei se tudo leva em direção da princesa, mas se for que a gente tem que seguir pra direita, então eu estou seguindo. Mais uma jangada desse jeito, desafio fica extremo, ainda mais sem remo. Essa correnteza que não me dá moleza, me faz detestar a natureza. Eu seria mais feliz, sem essas criaturas hostis. Rápido, 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 rápido! Bate, 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 bate! Y1! A qualquer momento, vou ter que pular. Devo estar atento, pra não desabar. Fico agora de luto pela jangada tão destemida. Que selou seu destino numa jornada suicida. O tronco é reto, mas é torto o trajeto. Quem é o arquiteto que fez este projeto? É uma excelente pergunta. Eu carrego honra, bonda de plena e sou gentil. Mas serei o pior pesadelo que o inimigo já viu. Jangadeiro. Jangadeiro. Jamais saberemos. Não encontrei por aqui. Resta me descobrir. Aonde vai me levar a correnteza. Mas já visto um lugar. Onde ela pode estar. Não tão distante daqui. Lá vamos nós. Como eu falei. Não vou ficar pegando todos esses itens aí. Porque eu não vou ficar caçando tudo. Estou aqui pra curtir a música. Pelo tanto de pedras atiradas, esses macacos não devem ter teto de vidro. É verdade. Faz sentido. Excelente nome de lugar. Excelente nome de lugar velho. Pedra aqui, pedra ali, pedra acolá. Já posso fazer uma coleção. Imagino de quem poderão ser. Dá para colocar o escudo? Não, o escudo ela atravessa. É melhor em nenhum eu entrar. Será que na minha aventura. Se eu entrar, não dá para entrar. Só de pensar eu tenho tortura. Espero realmente que sim. Eu fico pulando aqui feito um macaco. Para qualquer perigo. Evitar, sei que anulo. Em cada pulo. A chance de um inimigo me acertar. O gorila ali embaixo está puto. E aí cá, gorila. Bem que já estava fácil demais. Agora me vem. Um inimigo a mais. Ele tem cara de resmungão. Brincar com essa fera. Não é opção. Caminhar na floresta me faz. Acreditar que a natureza. Tem algo de muito ruim contra mim. Pois já me atacou. Mas ninguém. Aparentemente por aqui. Vendam esses gorilas de mau humor. Mas não importa quem venha me enfrentar. Pois deva do inimigo. Seja qual for. Será que sou o único herói daqui? Ou alguém por aqui já tentou passar. Espero que ninguém tente. Salvar a princesa. No meu lugar. Seria realmente uma coisa e tanto. Seus churrascos eles querem proteger. Mas isso ai não me engana. Não é churrasco. Não. Como é que eu cheguei ali embaixo? Sem querer eu queria uma plataforma. E sem querer tinha uma plataforma do lado que eu não alcançava. Tudo isso porque eu queria uma moeda. Tomei. Máxima precaução. Eu caí. Com maestria. Mal fiz em terra encontro de cara. Mais inimigos que tentam me parar. Venham gorilas que passam uma fila. E onturo eu mesmo irei derrubar. O bagulho está louco. O bagulho está louco. Realmente. A floresta me desafia em tudo que sei. Está sendo testado com atenção. Usar a pensão para então chegar de uma vez do outro lado. Sinto que o desafio está bem mais próximo do fim. De cruzar esta vil floresta fez nascer mais força em mim. De tanto pular quase fiquei com calos no meu pé. Mas no entanto já estou pronto para o que der e vier. Sigo com minha cabeça erguida. Pois a vida escolheu. Que não importa o que aconteça. Minha luta é maior que eu. Indo nessa correnteza. Não tenho certeza de onde eu possa ir parar. Mas não vou duvidar do meu destino. Que estou a abraçar. Macacada tenta revir. É muito gostoso de jogar cara. Sério. Ih cara fiz merda. Quase que fiz merda duas vezes. Vai me impedir. De finalmente a princesa achar. Essa água que chega aqui. De onde vem? Para onde vai? Questionar tudo ao meu redor. E faz bem até me distrair. Eu desço sem controle. Não me imagino. O que me traz agora meu destino. É que bom que estou gostando mano. Estou gostando de jogar. Eu queria jogar até o final. Eu morri. Eu me matei. Não sei. Até o final da tela. Não sei. Não sei. Medalhas. O que é medalha? Ah medalhas é a vida. Eu estou com vida para caramba. Estamos ficando musculosos de tanto carregar seu jogo. É um excelente argumento. Espero que esteja eu mesmo. Ah então foi você. Que ordenou esse ataque. Mas venci os macacos. Seu gorila de Araki. Para imediatamente de jogar essas coisas. Eu não consigo bater nele. Ahhhh. Falcon Punch. Não consigo acertar ele. Eita porra. Eita porra. E aí. Posso atacar você também? Ou só você me ataca? Ele vai cair em cima de mim né. Vale. E aí mano. Uhhh. Esse golpe. Eu vou esquivar. Na minha situação aqui. Estou tão confuso. Tem algum macete que eu não estou vendo aqui. Qual que é? Dá para bater nele enquanto ele está voando. Aí eu morri. É. Morri. Caramba. Desculpa. Então foi você. Que ordenou esse ataque. Mas venci os macacos. Seu gorila de Araki. Deixou descobrir. Não dá para fazer nada. Caralho mano. Opa. Yare. Yare. Morri. Jogue o coco, jogue o coco imediatamente Jogue o coco, jogue o coco 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 Jogue o coco